Dicas F1 Dicas F1 E todos tem muito a aprender nessa temporada Com esse equilíbrio Que surgiu nessa temporada com a diminuição de um grid Então amanhã tem corrida também E mais uma vez ao vivo aqui eu agradeço Todo o suporte que dá o Matheus Samuel Aqui pra gente criando um lembrete lá Na RPM Sports que você pode clicar aqui embaixo Valeu Matheus, valeu RPM Sports Tamo junto, vamos pra mais uma aqui no Dicas F1 Tchau 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 Tchau